Fala gurizada, LuizHQ, estou voltando aqui com a série de The Witcher 3, com mais um episódio. No último episódio, basicamente, iniciamos um teste onde a gente tenta encontrar o Dudu. Estranhamente, nós tivemos que escrever uma peça e contratar pessoas para essa peça para poder atrair o Dudu e tentar encontrá-lo. Lembrando que a gente precisa do Dudu para encontrar o Dandelion. Na realidade, o objetivo é encontrar a Ciri, o objetivo principal da campanha de The Witcher é encontrar o Dandelion. Porém, eu preciso encontrar o Dandelion, mas para encontrar o Dandelion, eu preciso encontrar o Dudu e assim por diante. Essa quest já está se alongando por tempo demais, mas espero que ela finalize agora com essa etapa. Com certeza vai ter mais uma etapa, enfim. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. A gente tem que falar com a... Cadê ela? Grossos, são todos uns grossos. Tem que entrar aqui? Não. A gente tem aqui. Aqui é ela. Tem que falar com a Ina. É um bug ali na transição da cinemática. Queria falar sobre o texto. Hum... Não está mal escrito. Na verdade, eu gostei. Estava preparada para baixar as minhas exigências para ajudar o Dudu. Mas pode ser que tenhamos algo bem interessante aqui. Já sei bem quem fará o papel de empregado, o bruxo e a rainha. Só não sei quem deverá ser o príncipe e quem é a princesa. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem vai ser o bruxo? Um amador. Será minha primeira vez trabalhando com ele. Mas tenho certeza que ele se dará bem. Um novato da trupe? De certa forma. Ah, pare de fingir que não sabe. Estou falando de você. Não sou ator. Pode não ter reparado, mas sou um pouco fraco na expressividade emocional. Mas isso é perfeito. Afinal, você vai interpretar um bruxo, não uma princesa. Além disso, você deve aparecer no palco. O Dudu precisa vê-lo. É o mais importante desta tentativa. Tem razão. Só nunca achei que teria que fazer algo assim. Vai dar tudo certo, querido. Só precisa subir no palco com uma espada em mãos, dar o seu golpe, fazer caras ameaçadoras e dizer algumas falas com um fom de voz sério. Acha que consegue? Então, sobre a princesa. É um papel pequeno, mas é importante. Alguma ideia de quem deva interpretá-lo? A Priscila seria a opção mais óbvia. Ela é jovem e bonita. Se bem, pensando agora, o melhor seria escolher a Priscila para o Dudu também ver ela no palco. Então, quem você acha que vai ser o Príncipe Duplice? Estou com dificuldade para decidir entre dois candidatos. Abelard Rissa seria a escolha segura. Faz parte da trupe há tempos, tem uma técnica impecável, mas ele não conquista as audiências. Quem é a sua outra opção? Maxime Bollier. É um ator espetacular e o público o ama. Mas, infelizmente, nunca se sabe se ele vai aparecer sóbrio ou se ele sequer vai aparecer. Vamos escolher o Abelard. Prefiro um artista confiável a um artista imprevisível sempre. E com razão. O projeto é arriscado o suficiente, sem colocar Maxime no elenco. Certo. Consegui montar o elenco. Parece assim. Preparado para mergulhar de cabeça em sua carreira como ator? Sim, sim. Na realidade, eu quero que a peça acabe logo. Dei uma olhada no roteiro, de curiosidade. Podemos começar quando for, até mesmo agora. Bem, não temos tempo a perder. Vamos para o palco. Zoltan, o que está fazendo aqui? A Pri me contou que vocês estão montando uma pressa com você no papel principal. Não sou o protagonista. Aí, pensei comigo mesmo. Antes raspar a barba do que perder esta. Conta aí, bruxo. Vai vestir meia calça e braguilha? Vamos, Gerald. Você tem que se concentrar antes de subir no palco. Boa sorte. Senhoras e senhores, cidadãos honrados da Sagrada Cidade de Novigrad. Boas-vindas. Temos para vocês um conto emocionante. Chama-se Um Metamorfo Resgatado. O triunfo do bruxo. Os atores, o bruxo Gerald, como ele mesmo. Catarina, como a rainha. Léo Ribb, como humilde servo. Interpretando o príncipe, um veterano dos palcos de Novigrad. Abelard Issa. E, como a princesa, a renomada artista, amada rainha dos palcos, Irina Renard. Majestade, o caçador de monstros acaba de chegar. Respondeu a seu chamado e irá lutar. Faça que entre. Devo falar com ele. Para o caso da fera tomar a mão da minha filha. Bruxo, é deveras delicado o trabalho que terá. Pois no banquete desta noite, um monstro aparecerá. Fique de guarda. Cuidado. Mate a fera quando a vir. E uma rainha agradecida pagará o preço que sugerir. Matar a fera mais temível. Tudo minha espada corta. Matar é a minha vocação. O dinheiro não me importa. Ele engoliu a isca, esse bruxo zombeteiro. Farei com que o jovem revele o seu rosto verdadeiro. Com o monstro revelado, eis que o bruxo avança. A fera ele matará, colocando a sua cabeça em uma lança. Ah, a minha garota terá pena do seu amor. Essa fera, uma fera e uma empregada? Oh, mas que maldita era! Reunidos que estamos, nobres e justos com certeza, para celebrar, neste dia, o noivado da princesa. Porém, não vejo nem ouço nenhum monstro. Talvez ele se esconda no porão? Ou em licor fermentoso? A escolha... A escolha correta era a primeira. Meu amor, há muito ocultamos as chamas do nosso belo amor. Como mentirosos, no escuro nos encontramos secretamente. Esta noite, isso termina. Seja minha esposa, eis o meu pedido. O medo dos nossos corações acabou. Amaremos pela eternidade. Ah, meu amor. Sim, sim, sim. Espere, devemos brindar a este momento feliz com vinho. Senão, uma maldição terrível pode estar no nosso caminho. traição. Isso não é vinho. É uma bebida com prata. Em breve, todos verão a minha figura monstruosa. Veja, não é um príncipe. É um duplice impostor. Parece que o coração dos homens pode até por monstros nutrir amor. Veja, bruxo, a fera que lhe falei, afinal. Usa a tua espada, vá em frente com um golpe letal. Pare, pare. Seja ele fera ou o homem, é meu noivo, meu amado. Embainhem as espadas, temem um duplice que falta de neurônios. Mudar a sua forma não faz dele um demônio. Não é a carne que faz ser um monstro alguém. Mas um coração viu como o que este vilão tem. Bruxo, é verdade. As suspeitas deste maldito minaram a minha mente com este plano proscrito. O duplice deve viver e com minha filha irá casar. Monstro ou homem, importa apenas que ela está a amar. Este é o fim da nossa história. E eis a sua moral. Amém os duplices. Não é monstro quem pode mudar de forma, afinal. O bruxo é justo. E do duplice amigo verdadeiro. Mas tu, jovem terrível, serás um prisioneiro. Guarda, chame a guarda. Removam o traidor já. Ei, ouviram a ordem da princesa? Venham aqui. Vamos então, amigo. Para cima, para o palco. Jogue o traidor desgraçado no calabouço. Não tema. No fim, todos viverão felizes para sempre. À noite, casaram-se o duplice e a princesa. O coração do servo derreteu-se. Ele chorou com presteza. Duplices na fogueira! Queimem todos! Ele tem razão. Ei, artistas, vocês não conhecem os mandamentos do fogo eterno? Blasfêmia! Temos que ensiná-los a respeitar a fé! O que está dizendo? Cala a boca e aplauda antes que eu rasgue o seu cu! Rasgar meu cu? Essa eu quero ver. Em pé, rapazes! Vamos mostrar o inferno para eles em nome da igreja! Dê uma ajuda, bruxo. Não dá para enfrentar eles a sós. Hum. Um pouquinho de combate, um pouquinho de ação. Vamos entrar na espada dele! E assim, o que eu estou fazendo? Péssima idéia. Ele tem que entrar na espada dele! Comedor de Dracalp! Fora da porrada! Fora da porrada! Certo, rapazes! A diversão acabou! Vão até os seus lugares! VAMOS! Massacre! Já que a gente está aqui... Não precisaria! Não precisaria! Mas... Geralt! Você me reconheceu! Como fez? Saudações, Dudu! Ouvi falar da lembrancinha que o filho da puta deixou na sua cara! Então... Você sabe de tudo? Você viu a Ciri? Não! Ainda estou procurando por ela! Geralt! Sensacional! Você foi ótimo! Não rio tanto há séculos! O pessoal não acreditará quando contar! Explica uma coisa... Como você e Dandelion conseguiram desagradar o Helven, o filho da puta e a guarda do templo ao mesmo tempo? Não é como se fosse planejado! Eu sei que a Ciri voltou ao filho da puta para te procurar! Como conseguiu escapar? Corri atrás dela tentando acompanhar, mas... Eu teria sido um fardo! Ela me chamou, me implorou que mudasse de forma e desaparecesse! Tentei encontrá-los, a Ciri e o Dandelion! Foi como se tivessem virado vapor! Temendo pela vida, mudei todos os dias! Sempre alguém diferente! Até considerei virar a Ciri para enganar os que a seguiam, mas... Calma, Maria Molly! Geralt! Quando você viu a Ciri pela última vez? Hã? Faz um tempo, não faz? Faz tempo, sim! Pra mim também! Ela deve estar bem crescida agora! Dudu! Faz um favorzinho pra gente! Mostre-nos a Ciri por um instante! Geralt! Não! Não precisa! Não precisa! Eu reconheceria Ciri se a visse! Tenho certeza! Eu... Só achei que quisesse ver! Não tá bravo comigo! Não é, Geralt? Não! Que alívio! E o Dandelion? Conseguiu encontrá-lo? Os caçadores de bruxas o pegaram, mas também tenho boas notícias! Achamos que podemos soltar o Dandelion! Só precisamos da sua ajuda! O que posso fazer? Assuma a aparência do Meng! Então vá e dê a ordem para transferir Dandelion para Oxenfort! Vamos preparar uma emboscada em uma campina no caminho! Tiraremos Dandelion do comboio enquanto ele anda! Espera! Não tô rápido! Como vou ser o Meng? E eu não faço ideia de onde Dandelion está preso! O Dandelion está na ilha do templo! Está preso lá! Vai precisar descobrir exatamente onde! Mas e se eles suspeitarem? E se começarem a fazer perguntas? Aposto, meu melhor machado, que ninguém perturba o comandante da guarda do templo! Além do mais, você é um duplice e um ator! Um ator e um duplice! Tenho o dobro do talento para improvisar um jeito de se safar de qualquer coisa! Se a coisa ficar tensa, você pega um atalho se transformando em uma mina peituda, uma agralha ou o que for do seu agrado! É claro! É simples assim! Obrigado! Ninguém sabe que o Meng está morto! Não precisa se preocupar em ser exposto! Ninguém? Além de vocês! Isto teria algo a ver com o incêndio no quartel dos caçadores de bruxas? Nós estávamos na região! Arrependo-me de não ter visto essa! Escute, você consegue! Acham que Meng está desaparecido! Você pode inventar a história que quiser! Os meus rapazes e eu vamos ficar de tocaia na Ravina! Gerald vai se juntar a nós e vamos esperar o seu sinal! Mas como vou entrar em contato com você como Meng? Como avisar que o comboio partiu? Vai precisar dar um jeito! Vamos! Astúcia é o seu abelido! Então! Estamos entendidos? Tudo para a ida do templo agora! Vou juntar o meu grupo e estaremos esperando por você, Gerald! Sim! Encontro vocês na Ravina! Opa! Espera! Calma! O que vem depois? Espero que não pensem que continuarei como Meng, vivendo como Chapelle, queimando hereges aqui e ali para manter as aparências! Não! Quando terminar esperamos vê-lo no Alecrim e Tomilho, onde nos encontraremos! Cheira a cara como gambás! Então, combinado? Vamos trabalhar! Nada mal! Nada mal mesmo para sua primeira vez! Só alguns turpeços menores! O que você achou da performance em geral? Duvido que o público tenha entendido tudo! Mas isso é de se esperar! Mas estou contente que os trovadores espalharam a notícia! Foi um público e tanto! Você estava certo em botar Abelard no papel do príncipe! É provável que Maxine tivesse aparecido bêbado como um gambá! Ou esquecido da estreia! Aqui está a sua parte! Devo admitir que o seu estilo de atuação... Bem... Ele é bastante... Minimalista! Você estudou em algum lugar? Em Caer morrem! O mínimo de expressão significa maior efeito! Obrigado! Quero dinheiro! Cuidem-se! Quanto bem? Quero ver se eu tive prejuízo na quest! É! Ponto de experiência 80! Não é? Nível... Tem que ser 9 pontos sobrando! Ó! 176! É! Até que não saí no... Não! 30! Eita! Putz! Caramba! Car... 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 Eu gastei 140 para contratar eles! E no fim eu tive que lutar também! Com os bandidos! Agora eu tenho que encontrar o Zoltan para fazer emboscada! Não! Não! De repente ele apareceu! Pelo menos. Acabei de passar por um. Eu vou dar uma olhada se tem algum ponto próximo, mais próximo. No fim vai dar quase a mesma que eu vim pra cá pra poder chegar aqui. Eu vou aproveitar e vou pegar aquele ponto de interesse aqui então, porque eu vou ser obrigado a... Pare e lute! Não, 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 não! Você outra vez quer mais? Os hematomas na sua bunda já sararam? Angar, ordeno! A vitória será minha desta vez. Pratiquei com escudo e espada. Vários espantalhos decapitados por aqui. Ouve o meu aviso e luta! Tá, eu não quero lutar. Não tenho tempo pra te dar outra lição. Sou eu quem te ensinará uma lição! Tudo bem! Ah, tá de escudo, mano! Cara, ele me defendeu! Falta a boca e luta! A vitória não vai adiantar! Caramba! Já chega Satisfeito Sim, mas da próxima vez Volte para a dama Bill Berry E peça desculpas por ser um idiota Rápido, antes que eu mude de ideia E quebre os seus ossos Nos veremos novamente Bom, para quem não lembra, em algum momento A gente enfrentou ele em um duelo Justamente no meio da estrada Logicamente a gente derrotou ele E ele tentou novamente Depósito de misturas Certo, vamos mergulhar Ué Faltou só isso aqui Agora foi Sobe, sobe Ah, fiquei pesado Droga Vou ter que Descartar alguns itens aqui do engantar Então Quanta coisa Tá Beleza Vamos em frente No caso O que é importante É pegar as carnes Que é um bom Item de cura Fica fora do meu caminho Quatro avisos Ou melhor, quatro avisos Procura-se Versusa Por droga Precisa de um bruxo Qualquer sujeito disposto a matar um monstro Um bruxo serve Monstro? De que tipo? Grande, mau Que mora nos esgotos Se tiver interesse Passe na mansão Garrel Pergunte por Ogierd von Everett Ele ordenou a publicação do anúncio Tá Provavelmente isso é Alguma Uma caçagem Alguma missão De caçada Ou talvez É ela que libera A quest Do Ah, cara Eu não dei ali O objetivo Deixa eu ver Ah, é A do Hearthstone Era o que eu ia comentar Provavelmente é a missão Que libera A expansão Um Hearthstone Mas porém Eu vou fazer isso agora Vou manter A quest Que eu estava fazendo Que era Cadê agora? Caramba Tá, peraí Acho que é uma das principais Aqui Aqui Eu estava olhando No lugar errado Estava vendo as secundárias Bom, estamos bem próximo do objetivo Porém Eu vou encerrar o gameplay Por aqui Pra que no próximo episódio A gente comece Fazendo a próxima etapa Da missão No caso Que vai ser A missão de resgate Finalmente Do Dundelion Então vai ficar Um pouco Mais curtinho Mas o importante É que a gente Conseguiu avançar Aqui na História Principal Então é isso aí Grisado Espero que tenha gostado Comentem Avaliem E até o próximo vídeo Valeu Tchau